Falando em violência, ontem nós tivemos um homicídio na estrada que liga Terezinha, na cidade de União, aqui no interior do Piauí. O motorista do caminhão foi alvejado, foi executado a tiros na PI-112. O Ivan traz informações pra gente agora aqui no programa. Os áudios que circularam aí nas redes sociais mostram aí que a vítima, mostra aí testemunhas detalhando esse crime que ocorreu ontem nessa estrada na PI-112. Um deles aí, um desses áudios, levanta que a suspeita é de uma suposta briga de trânsito. Vamos ver detalhes agora com o Ivan Lima. Só trazer, já já a gente vai posicionar essa matéria, mas trazer informações ainda sobre esse caso, né, desse senhor que acabou sendo assassinado, esse homem que foi morto aí com um tiro no rosto dentro do carro enquanto ele voltava para casa na PI-112. A informação inicial é que seria uma briga de trânsito, né? Teria sido uma briga de trânsito entre o motorista que foi alvejado e um outro caminhão. Esse crime ocorreu na região da comunidade Soares, na zona rural de União. Fica mais ou menos ali 60 quilômetros aqui da cidade de Teresina. A polícia militar informou que a informação inicial da polícia militar, né, por conta de ter sido ainda muito superficial os acontecimentos, a informação da polícia militar de que os populares relataram que a vítima teria discutido com outro homem na volta, né, para a cidade de Teresina. E após essa discussão, este rapaz teria atingido aí a vítima com um tiro na região do rosto. O suspeito fugiu do local. A informação da polícia, esse rapaz que acabou sendo executado, ele estaria fazendo uma entrega na cidade de União e estava voltando para casa aqui em Teresina, o que acabou sendo baleado, né? A polícia militar foi até o local, o Instituto Médico Legal também foi acionado para a perícia e a remoção do corpo. Agora sim a gente vai trazer informações desse caso que ocorreu entre a cidade de Teresina e União. O crime aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos aqui na PI 112, já próximo da cidade de União, aqui povoado Concórdia. As informações é que o motorista desse caminhão baú estava vindo de União sentido Teresina. Houve uma discussão, o motorista do veículo estava armado e o outro também estava. Teria acontecido aí uma troca de tiros após uma discussão entre os dois. E aqui nesse local onde as marcas de sangue ainda continuam, onde o corpo foi periciado ao ser retirado de dentro aqui desse veículo. Olha só, mostra aqui o veículo. Nós vamos mostrar aqui com exclusividade, mostra dentro da cabine, onde o corpo caiu, olha só, bastante sangue, muito sangue ali dentro. Muito sangue da vítima aqui dentro do veículo. Veículo que era conduzido pelo Valdenilson Souza Oliveira, de 39 anos. O Valdenilson, de acordo com as informações que nós colhemos aqui no local, já tinha passagem pela polícia. Ele respondia pelo crime de homicídio qualificado. O Valdenilson também estava armado. Após uma troca de tiro, que as informações de que ele também atirou contra a pessoa, e a pessoa atirou contra ele, apenas um disparo, olha só, está ali, você olhando com exclusividade, apenas um disparo teria atingido a vítima. E não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O delegado Natan, que é responsável pela delegacia da Cidade União, esteve aqui no local, como você pode conferir nas imagens, fazendo os levantamentos. A arma do Valdenilson foi roubada. Há uma equipe já fazendo levantamentos aqui no local para poder localizar essa arma de fogo. O delegado também solicitou uma perícia e todo o trabalho será feito. Ali à frente, nós temos o carro da Polícia Civil e o carro da Polícia Militar. Ambos estão preservando a área do crime para se iniciar uma investigação em torno de tudo o que aconteceu. Existem essas duas vertentes. A passagem, onde ele já respondia por homicídio, e também uma discussão de trânsito. Tudo isso vai ser levado em consideração pelo delegado Natan e sua equipe, que já está fazendo todos os levantamentos devidos para poder localizar e conseguir chegar até o autor do crime que tirou a vida do Valdenilson, de 39 anos, que deixou uma esposa grávida de 4 meses. E nenhuma autoridade conversou conosco até aqui. A Polícia Militar veio para dar o apoio à Polícia Civil. O delegado disse que estava em diligência e não tinha como parar, porque tinha informações que precisavam ser checadas com sua equipe. E nós só fizemos os levantamentos devido ao que aconteceu. E estamos trazendo com exclusividade aqui diretamente do povoado Concórdia, PI 103, que liga Teresina à cidade de União. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Só atualizando essas informações, o homem que foi vítima desses disparos de arma de fogo, ele foi identificado como Vandenilson Souza Oliveira, de 39 anos. A informação repassada para a Polícia Militar é de que os atiradores estavam em um veículo, uma caminhonete modelo Hilux de cor branca. Os dois vinham sentindo Teresina para a União e a hipótese é de que, de fato, foi uma briga de trânsito que estava aí, que ocorreu depois dessa briga de trânsito, esse tiroteio que acabou vitimando o funcionário dessa empresa, essa gráfica que atua aqui na cidade de Teresina. Infelizmente, mais uma vítima, mais uma pessoa perdendo a vida por motivos fúteis.